Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no Estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. Estamos de volta para comentarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Hoje vamos estudar a lição de número 2, que tem como tema, Quem era Jó? Então vamos fazer a leitura do textuário. Lição de número 2, textuário diz, Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó, capítulo 1, versículo de número 1, a verdade prática diz, quem zela por um caráter irrepreensível, obtém testemunho acerca de sua integridade. A leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 5, e os hinos sugeridos da Arpa Cristã, é o hino de número 61, 133 e 236. Os objetivos específicos dessa lição é, primeiro, mencionar que Jó procurou viver de forma íntegra e justa, segundo, citar a prosperidade de Jó como consequência do favor de Deus, e terceiro, destacar a piedade pessoal de Jó como modelo para os crentes. Antes de darmos início, entrarmos na introdução dessa lição, gostaria de fazer alguns pedidos. O primeiro é, se você é novo aqui no canal, o meu primeiro pedido é para você se inscrever aqui no canal, também ativar o sininho, porque fazendo isso, todas as vezes que eu publicar um novo vídeo aqui no canal, o YouTube vai mandar uma notificação para você, então você recebe os nossos vídeos em primeira mão. O segundo pedido é, deixe o seu joinha, porque quando você dá um joinha, o YouTube entende que o vídeo, ele é relevante, e com isso ele dá uma exposição maior aos nossos vídeos, dessa forma conseguimos alcançar um número maior de pessoas, e isso ajuda também no crescimento do canal. O terceiro pedido é, deixe um comentário aqui por baixo do vídeo, dizendo de onde você está nos acompanhando, de qual cidade, estado e denominação. E também pode comentar aqui abaixo, de acordo com aquilo que você aprendeu, ou com aquilo que você também gostaria de expor, e compartilhar um pouco do seu conhecimento aqui através dos comentários. E o último pedido é, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, que eu tenho certeza que você vai alcançar muitas pessoas que estão precisando desse conhecimento. Então, desde já, muito obrigado, se inscreve no canal, deixe o seu joinha, comentário, compartilha, e vamos para a aula. Então, nós entendemos aqui nessa introdução, que é baseado no que iremos estudar, nessa lição de número 2, acerca de Jó, quem era Jó, um homem de caráter, um homem íntegro, um homem reto e sincero. Na sua época, Jó fez total diferença, ele foi um homem influenciador, um homem muito sábio, que dava muitos conselhos, as pessoas procuravam Jó para receber orientações, conselhos, e Jó, ele sempre se portou como um homem justo, um homem reto, um homem de caráter, um homem que tinha, além de toda aquela riqueza, ele era um homem que tinha uma família bem estruturada, uma família abençoada, temente a Deus. E Jó, ele, podemos dizer que ele era um padrão de crente, e um exemplo para aquela época, todos que conheciam a Jó, certamente, não tinha o que falar do caráter de Jó, porque Jó, ele era um homem justo, e quando fala que Jó, ele era um homem justo, tanto dentro do seu lar, como também com seus funcionários, porque Jó, ele era um homem muito rico, ele tinha muitas pessoas trabalhando em sua fazenda, e Jó, ele sempre foi um homem exemplar, dentro da sua casa, e também para com todos os seus funcionários, e também para aqueles que iam ao seu encontro em busca de conselho. Desfrutando de todos esses privilégios de riqueza, de ter uma família bem estruturada, Jó, ele não colocava o seu patrimônio acima da soberania divina. E à frente, quando todo o mal lhe acontece, nós percebemos que ele atribui toda a sua riqueza ao Criador. Ele diz, o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, isso é uma prova cabal de que Jó, ele, embora tivesse toda aquela riqueza, ele atribuía tudo que ele tinha ao Criador, porque foi o Criador quem tinha lhe proporcionado conquistar todos aqueles bens. Então, é sobre isso que vamos estudar nessa lição, acerca do caráter, acerca da integridade, da retidão deste homem, e vamos tirar várias lições para aplicação no nosso dia a dia. O primeiro tópico diz, um homem de caráter irretocável. Você pode acompanhar aqui a leitura na tela, que diz, Íntegro, sincero, o caráter define o que uma pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. O mau caráter define uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta e que, portanto, não possui valores nobres. Jó não era um homem sem pecado, mas tinha um caráter irretocável. Nesse sentido, os primeiros versículos do livro possuem vários adjetivos que descrevem o seu caráter. Então, esse ponto aqui, ele é muito interessante, porque aqui vai falar sobre o caráter do patriarca Jó, e podemos trazer vários exemplos para o nosso dia a dia, porque o autor já começa dizendo, O caráter define o que uma pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. Agora, o mau caráter define uma pessoa que não merece confiança. Então, observe isso. Uma pessoa que é mau caráter, ela não é digna da sua confiança, porque ela é uma pessoa desonesta e que não possui valores nobres. Então, nós entendemos aqui nesse primeiro ponto que o patriarca Jó, ele era um homem diferenciado. Ele era um homem temente a Deus. E quando a pessoa tem temor ao Criador, ela tem o seu caráter transformado. Essas pessoas que aqui estão sendo definidas como mau caráter, que são pessoas que não merecem confiança, porque são pessoas desonestas e que, portanto, não possuem valores nobres. Isso aqui, hoje em dia, nós encontramos dentro de nossas igrejas. Na realidade, sempre teve. Mas hoje, estamos em 2020, e de dez anos para cá, houve uma mudança muito grande dentro de nossas igrejas, onde parece que as pessoas, elas perderam o temor à palavra, elas perderam o temor ao Criador. Então, essas pessoas, elas se aproveitam porque dizem que estamos na graça. Então, elas acreditam que, pelo fato de estarmos na graça, tem que pecar em abundância. Só que, quando nós vamos para as escrituras e nós pegamos exemplos do próprio patriarca Jó e de outros gigantes na fé, nós percebemos que existe uma diferença gigantesca, porque nós encontramos aqui um homem que ele era muito rico, um homem que ele era milionário. Mas, mesmo assim, ele não deixou que a riqueza afetasse o seu caráter. Era um homem que ele tinha uma posição elevadíssima na sociedade, na sua época. Porque a Bíblia diz, logo no capítulo, no capítulo de número 1, o versículo 1 diz, E este era homem sincero, retentemente a Deus, e desviava-se do mal. E diz, E era seu gado sete mil ovelhas e três mil camelos e quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Então, mesmo ele sendo considerado um dos homens mais ricos da sua época, ele não deixou que essa riqueza interferisse no seu caráter, na sua conduta, na forma como ele tratava as pessoas. E hoje nós encontramos, tanto dentro de nossas igrejas, como fora de nossas igrejas, pessoas que, quando elas alcançam uma determinada posição, quando elas se destacam dentro de uma empresa, quando elas são promovidas a um determinado cargo, agora elas se sentem no direito de humilhar, de pisar, de massacrar as pessoas que estão abaixo dela. Aí muitas pessoas dizem assim, é porque o poder corrompe. E diz mais, você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Só que na realidade, isso é uma ilusão. Não é o poder que essa pessoa recebeu, ou que vai receber, que vai mudar o caráter dela. Não. porque essa pessoa, ela já era um mau caráter. Ela não tinha oportunidade de manifestar o seu mau caratismo. Mas, a partir do momento que ela recebe uma promoção em uma empresa, se era um supervisor e passa agora a ser um gerente, então agora ela vai demonstrar o seu mau caráterismo pisando aqueles que estão abaixo dele, humilhando, massacrando. Então, não é porque recebeu o poder e o poder corrompeu essa pessoa. Não. Essa pessoa já era corrompida. Ela só não tinha a oportunidade de demonstrar esse mau caráter. Então, quando você pega uma pessoa em uma empresa e você dá um cargo maior e ela começa a mostrar as unhas, não foi por causa do cargo, não. Ela já era daquele jeito. O cargo só foi apenas uma forma dela demonstrar quem ela era. Da mesma forma, é dentro de nossas igrejas. Uma pessoa que é um auxiliar, se você pegar e colocar ao diaconato, ao presbitério, ao evangelista, essa pessoa, se ela for um mau caráter, essa pessoa, ela vai usar essa posição para demonstrar o que ela já era. E quais são os frutos de uma pessoa que é um mau caráter? Uma pessoa que é mau caráter é aquele tipo de pessoa que ele mente, que ele engana, que ele calunia, que ele defrauda as pessoas. Ele faz qualquer coisa para que ele possa sempre se sair bem, para que ele possa sempre estar em um lugar de destaque. É aquele tipo de pessoa que está disposto a matar, é aquele tipo de pessoa que está disposto a tudo. Por exemplo, quando nós olhamos agora essa situação da pastora e deputada Flor de Lis, muitas pessoas ficam espantadas e acham que o poder corrompeu. Não, já era. Já era. Só não tinha a oportunidade de demonstrar. Mas agora, com tamanha riqueza, ela tira os olhos do Criador e começa a focar nos seus bens, nas suas riquezas e na sua posição diante da sociedade. É por isso, irmãos, que nem todo mundo tem preparo para receber algumas bênçãos da parte de Deus. é por isso que existem muitas pessoas que são ricas e muitas pessoas que são pobres. Porque tem pessoas que não têm capacidade para lidar com o sucesso, para lidar com a riqueza. então, se Deus permitir que uma pessoa desse tipo venha a enriquecer, vai se estragar completamente. Tem pessoas que perdem a sua salvação, perdem o direito de morar no céu por causa de coisas bens materiais. Eu espero que a deputada e pastora Flor de Lis, ela se arrependa de verdade, porque ela se arrependendo, Deus, ele libera o seu perdão. Então, quando nós olhamos para um homem como Jó, um homem muito rico, um homem que tinha uma família abençoada, mas um homem que não se deixou corromper com a riqueza, um homem que permanecia fiel ao Criador, um homem temente, que em todos os momentos estava ali, sempre, oferecendo holocausto, sacrifícios pelos seus filhos, também por si mesmo. Então, demonstra que Jó, ele era um homem de caráter, um homem íntegro. No primeiro, o autor o apresenta como um homem íntegro. A palavra íntegro, que traduz o hebraico tam, possui o sentido de inocente, sem culpa. No grego, segundo a setuaginta, a palavra aletinós, repete ao que é verdadeiro. Então, olha só, Jó, no significado original da palavra íntegro, Jó, ele era um homem inocente, ele era um homem sem culpa, e Jó, ele era um homem verdadeiro. não é que Jó, ele era um homem perfeito, um homem que nunca errava, um homem que nunca falhava, um homem que nunca pecava, não. Jó, ele era um homem falho, Jó, ele era um homem que também cometia os seus pecados, mas Jó, ele era um homem que, aos olhos de Deus, ele era considerado um homem justo. O próprio Deus dava bom testemunho de Jó. Agora imagine o próprio criador dando testemunho de uma pessoa como está no capítulo 1, no versículo 7, dizendo, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E no versículo 8, Deus diz, e disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e deseando-se do mal. Jó, ele era um homem que de acordo com o seu nível de sabedoria e temor a Deus, ele se desviava do mal. E isso é um sinal de sabedoria, porque ele não vai lá para enfrentar o mal, mas quando ele observa e ele percebe a presença do mal, ele se desviava do mal. Assim, podemos afirmar que Jó era sincero nas intenções, afeições e diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e os homens. Quando eu vejo esse primeiro tópico falando sobre as definições de uma pessoa mau caráter, aí eu fico imaginando como uma pessoa que se encaixa em todos esses adjetivos, que é uma pessoa que não merece confiança, uma pessoa desonesta e uma pessoa que não tem valores nobres, muitas vezes esse tipo de pessoa ele pega a Bíblia, ele sobe no púlpito para pregar, para ensinar uma coisa que ele não vive. Agora, imagine como estar a mente dessas pessoas certamente cauterizadas. Imagine uma pessoa que é desonesta, uma pessoa que pratica todo esse tipo de mal, uma pessoa que é traidora, uma pessoa que é mentirosa, uma pessoa que vive de engano, uma pessoa que realmente não tem caráter. agora, por incrível que pareça, muitas dessas pessoas irão pegar essa lição e vai ter a capacidade de ministrar uma aula para a classe, mesmo dentro de si essa pessoa sabendo que ela se encaixa em todos esses requisitos, que ela é um mau caráter, que essa pessoa ela é desonesta, é uma pessoa que não merece confiança, é uma pessoa que não tem valores nobres, mas o que muito vemos é pessoas que se encaixam em todos esses adjetivos, subindo no público para pregar e para ensinar ao povo uma coisa que eles mesmo não vivem. Como pode uma pessoa que é desonesta, uma pessoa que é um mau caráter, tentar ensinar as outras pessoas a viver uma vida justa, uma vida reta, íntegra diante de Deus? o patriarca Jó, ele tinha exemplos para dar a sua família e exemplos para dar aos seus funcionários e exemplos para dar a todos os cidadãos da sua época, porque Jó ele era o tipo de homem que ele fazia justamente aquilo que ele falava, em outras palavras, ele vivia aquilo que ele pregava, mas muitas pessoas pregam uma coisa e vivem outra, ensinam uma coisa e praticam outra e no segundo subtópico fala que fala que Jó ele era um homem reto diz o seguinte ele também era um homem reto que no hebraico e assar tem um sentido de alguém justo direito aí alguém pode dizer mas a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer nós podemos traduzir esse versículo como Deus olha para a terra e não vê um justo sequer no sentido de alguém que fosse considerado capaz de assumir o fardo do pecado de toda a humanidade então foi necessário que Deus enviasse o seu único filho mas quando fala aqui que Jó ele era um homem justo e reto direito e se comportava de maneira irrepreensível é que Jó ele ele tratava todos ao seu redor com justiça ou seja ele não era um homem como Zaqueu Zaqueu ele era um cobrador de imposto mas Zaqueu ele não era um homem justo porque porque ele defraudava as pessoas ele roubava ele enganava as pessoas então ele não podia ser encaixado dentro desse adjetivo e ser considerado um homem justo uma pessoa justa é uma pessoa que age com justiça um juiz justo é um juiz que ele julga com justiça não é um juiz que ele vai julgar de acordo com partidarismo não mas aquele tipo de juiz ele não vai punir aquele que é justo aquele que é inocente e absorver aquele que praticou um crime então quando ele age de acordo com a lei sendo uma pessoa cumpridora da justiça então essa pessoa se encaixa e pode ser chamada de uma pessoa justa porque ela é uma pessoa que age de acordo com a justiça tanto a justiça dos homens quanto a justiça divina então sempre tem que estar em 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 uma comunhão a justiça dos homens com a justiça divina a justiça dos homens ela não pode ferir a justiça divina mas em alguns pontos a justiça divina ela pode ela pode ferir a justiça dos homens quando quando a justiça dos homens ela começa a interferir na justiça divina e isso é nós vemos que em alguns países que são comunistas que não permite que é você entre com bíblia e muitos missionários eles fazem de alguma forma um contrabando de bíblias para que elas possam entrar lá de forma escondida e isso está ferindo lá a lei mas é para um bem maior porque diante de Deus aquele país ele está cometendo um crime porque ele está proibindo que a palavra do criador seja propagada mas fora esse tipo de situação a justiça do homem tem que estar de acordo com a justiça divina então você tem que ser justo diante de Deus e ser justo diante dos homens sempre agindo de acordo com a justiça divina e a justiça terrestre ok então Jó ele era considerado um homem justo um homem reto ele tratava os seus os seus amigos ele tratava os seus familiares e ele tratava também os seus funcionários com justiça com retidão e o terceiro subtópico diz temente a Deus e desviava-se do mal Jó é descrito como alguém temente a Deus que desviava-se do mal estas palavras de acordo com os termos relativos ao hebraico sul e are traduzem a ideia de alguém que prestava reverência a Deus e evitava o mal na septuaginta os termos relativos ao grego telcebés e apecho trazem o sentido de alguém devotado ao culto e a adoração a Deus e que por isso mantinha o mal sempre à distância em outras palavras Jó ele era um homem que ele fechava tapava as brechas as grandes cidades as grandes fortalezas elas sempre tinham esse cuidado de fazer muralhas como por exemplo no caso de Jericó como por exemplo a cidade de Jebus quando os jebuseus eles começaram a zombar do rei Davi quando Davi assumiu o trono e eles afrontaram a Davi dizendo que Davi jamais entraria na cidade de Jebus porque a cidade de Jebus ela era considerada uma fortaleza impenetrável mas o rei Davi ele descobriu que naquela cidade existia uma falha existia um túnel subterrâneo que estava dentro da cidade então perceba que mesmo as cidades consideradas mais fortificadas elas foram invadidas e elas foram conquistadas quando existe uma brecha quando existe um ponto fraco um ponto de ruptura então essa cidade que era considerada uma fortaleza a cidade de Jebus que mais tarde Davi modifica o seu nome e coloca a cidade de Davi ou Jerusalém ela era uma fortaleza ela em si pelo fato dela estar edificada sobre montes e cercado de montanhas ela já era uma fortaleza natural mas ainda tinha as suas muralhas mas mesmo assim essa cidade que era uma fortaleza ela foi conquistada ela foi invadida e ela foi conquistada a cidade de Jericó ela era uma fortaleza era impossível elas os seus inimigos entrar e conquistar aquela cidade mas nós percebemos que mesmo assim os espias eles conseguiram entrar dentro daquela cidade e através de uma ação sobrenatural do criador quando Josué e todo o povo começa a rodear a cidade seguindo uma ordenança divina as muralhas elas foram ao chão existe também uma história que é sobre o cavalo de Troia o presente de Grego aonde aquela cidade ela foi conquistada através de uma falha então quando você abre brechas abre portas o nosso adversário ele começa a trabalhar ele encontra essas brechas e ele vai explorar então quando diz que Jó ele era um homem que se desviava do mal Jó ele era um homem que mantinha o mal sempre à distância sempre afastado através da sua comunhão da sua adoração da sua consagração então quando ele se dedicava ao senhor através dos seus sacrifícios através da sua adoração ele estava mantendo a sua fortaleza intacta e o mal a sua distância então ele estava se desviando do mal porque ele vivia um padrão de santidade ele vivia de acordo com a vontade do criador ele não deixava que a sua riqueza que os seus bens que a sua fama viessem se tornar um mal viessem se tornar uma oposição ao criador as escrituras mostram que muito antes de salomão joão praticava o que o homem mais sábio do mundo posteriormente ensinaria teme ao senhor e aparta-te do mal então é muito importante quando nós fazemos do senhor a nossa fortaleza quando nós depositamos em deus toda a nossa confiança e tememos a ele e andamos no seu caminho com um coração sincero um coração reto e procuramos andar diante de deus fazendo a sua vontade muitas vezes renunciando os nossos desejos as as nossas preferências para que a vontade do todo poderoso ela possa prevalecer em nossas vidas bem sabemos que não é fácil você viver uma vida de acordo com a vontade de deus em alguns momentos das nossas vidas nós vamos falhar nós vamos cometer erros nós vamos tomar decisões precipitadas que desagradam ao criador e essas decisões precipitadas que muitas vezes nós tomamos lógico vai trazer consequências e essas consequências elas servem de lições e aprendizados porque quando você comete um erro e você sofre as consequências é como se você recebesse uma espécie de aviso não faça novamente porque as consequências podem ser maiores então é um conceito bíblico baseado na sabedoria que quando você teme ao senhor você procura agradar a ele você procura se desviar do mal e quando você procura se desviar do mal você tapa as brechas e desta forma o nosso adversário que ele anda ao de redor então perceba ele anda ao de redor ele está afastado enquanto você está vivendo uma vida de santidade procurando agradar o criador o nosso adversário ele está de redor mas a bíblia diz que ele anda ao de redor bramando como um leão procurando a quem possa tragar ou seja procurando uma brecha uma oportunidade para ele dar o seu bote quando você vê alguns vídeos sobre é sobre caça os leões a forma como eles atacam você percebe que ele vai de mansinho ele se abaixa e ele vai de mansinho se aproximando ele está ali de uma certa forma fazendo um cálculo procurando o melhor ângulo a melhor posição a melhor aproximação para que ele possa dar um bote certeiro para que ele não possa errar esse ataque e o nosso adversário também trabalha dessa forma ele fica ao de redor mas ele fica calculando ele fica analisando ele fica pesquisando procurando um ângulo uma oportunidade para que ele possa dar um bote certeiro e aí quando você dá essa oportunidade você se torna uma presa fácil o nosso adversário ele vai lá dar um bote certeiro e ele consegue agarrar a presa então o segredo para tapar as brechas o segredo para manter o nosso adversário sempre à distância teme ao senhor e aparta-te do mal o segundo tópico fala sobre um homem sábio e próspero um homem sábio e próspero um conselho um conselheiro sábio há pessoas ricas que nem são sábias nem tão pouco prósperas possui conhecimento mas não entendimento riquezas mas não prosperidade Jó distingue-se nesse aspecto ele foi um homem sábio rico e próspero a bíblia afirma que Jó era maior do que todos os do oriente Jó capítulo 1 versículo 3 maior aqui não pode ser entendido apenas como uma referência a bens materiais mas também a sua sabedoria estudiosos destacam que Jó era mais importante em sabedoria riqueza e piedade do que qualquer outra pessoa daquela região e resalta um reconhecimento da sabedoria de Jó conforme se destacava a sabedoria dos orientais expressa em provérbios canções e histórias isso fazia dele um homem proeminente a quem pessoas recorriam com frequência em busca de conselhos e orientação e aqui tem algumas referências exemplo Jó capítulo 29 o versículo 21 e 22 diz ouvindo-me esperavam e em silêncio atendiam ao meu conselho acabada a minha palavra não replicavam e minhas razões destilavam sobre eles quando nós vamos ainda para Jó capítulo 4 Jó capítulo 4 versículo 13 e 4 diz eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas as tuas palavras levantaram os que tropeçavam e os joelhos desfalecentes fortificassem então nós encontramos aqui nesse capítulo 4 de Jó versículo 3 e 4 que mesmo Jó sendo um homem tão rico e tão sábio Jó ele era um homem acessível ele era um homem que ele aconselhava as pessoas as pessoas procuravam Jó as pessoas iam ao encontro de Jó e aqui diz que ele esforçava as mãos fracas ele levantava os que tropeçavam e os joelhos desfalecentes ele fortificava através dos seus conselhos através da sua sabedoria então quando a Bíblia diz que Jó era maior do que todos os do oriente não era somente em termos de bens em termos de de riqueza não não está falando especificamente sobre o tamanho do seu patrimônio mas também em sabedoria Jó ele era um homem muito sábio e ele ajudava as pessoas através dessa sabedoria que não vinha do homem mas vinha do próprio criador porque é Deus quem torna os homens sábios existe pessoas que são sabidas são aqueles que gostam de enganar de trapacear mas existe os sábios que são pessoas que baseiam o seu conhecimento em temer ao Senhor porque esse é o maior segredo porque o temor do Senhor é o princípio é o começo da sabedoria porque a sabedoria vem do alto a sabedoria vem do Senhor o conhecimento você adquire aqui através da terra conhecimentos humanos mas sabedoria vem do alto é Deus quem dá sabedoria ao homem então leve para sua classe essa referência de Jó capítulo 4 versículo 3 e 4 e mostre que Jó ele era um conselheiro ele era um homem acessível mesmo sendo tão importante ele era acessível às pessoas e ele tinha prazer em compartilhar o seu conhecimento e as suas experiências com aqueles que estavam sofrendo com aqueles que estavam precisando de uma orientação e ele ia lá fortalecer as mãos fracas e os joelhos desfalecidos ele fortificava através de uma palavra vinda da parte de Deus o segundo subtópico um homem próspero o homem de Deus não era apenas rico mas sobretudo próspero o texto sagrado destaca que além de sua esposa ele tinha sete filhos e três filhas para os padrões da época possuía uma família com o formato ideal ele também era um fazendeiro bem sucedido em sua fazenda havia sete mil ovelhas três mil camelos quinhentas juntas de bois quinhentas jumentas e tinha também muitíssima gente a seu serviço então aqui eu gostaria de compartilhar com você só para você ter uma uma noção do tamanho do patrimônio de Jó só para você ter uma noção do patrimônio de Jó olha só a Bíblia vai dizer que Jó ele tinha sete mil ovelhas Jó ele tinha sete mil ovelhas aqui nessa referência dessa Bíblia diz que cada ovelha ela custava em média cento cento e treze dólares então somente em ovelhas o patrimônio de Jó era de setecentos e noventa e um mil dólares só em ovelhas Jó tinha quase Jó tinha quase um milhão de dólares em ovelhas Jó tinha setecentos e noventa mil dólares em ovelhas aí a Bíblia diz que ele tinha três mil camelos e aqui quando essa Bíblia ela foi redigida e comentada o valor de cada camelo está em cerca de mil quinhentos e vinte e cinco dólares e quarenta cento cada camelo então Jó ele tinha em cameiros um valor de quatro milhões quinhentos e setenta e seis mil e duzentos dólares olha só quatro milhões de dólares e quinhentos e setenta e seis mil e duzentos então aqui nós já vemos que era um homem muito rico somente com as ovelhas e os cameiros Jó ele era muito rico riquíssimo mas a Bíblia diz que Jó ele ainda tinha mil juntas de bois e cada boi desse tinha um valor individual de mil seiscentos e trinta e quatro dólares cada então em juntas de bois totalizando as mil juntas de bois Jó tinha um um patrimônio de um milhão seiscentos e trinta e quatro mil dólares mas Jó ele ainda tinha quinhentas jumentas e cada uma dessas jumentas é avaliada em quatrocentos e cinquenta e dois dólares dando um valor total de duzentos e vinte e seis mil dólares em jumentas duzentos e vinte e seis mil dólares em jumentas isso aqui dá mais de um milhão de reais somente em jumentas somente nessas quinhentas jumentas aqui Jó ele tinha aproximadamente um milhão de dólares e aqui o autor comentarista ele fecha todo o valor do patrimônio de Jó em aproximadamente sete milhões duzentos e vinte sete mil e duzentos dólares dólares agora multiplica isso por cinco porque a cotação do dólar hoje está em mais de cinco reais multiplica isso aqui por cinco Jó ele era um homem muito rico sete milhões e duzentos e vinte e sete mil e duzentos dólares esse era o patrimônio de Jó mais de vinte e oito milhões de reais agora uma coisa que nos chama muita atenção e que leva esse patrimônio para um outro valor é que Jó ele era podemos assim dizer o homem mais rico daquela época e ele era considerado Jó dono da maior transportadora por quê porque olha só quantos camelos ele tinha ele tinha três mil camelos agora imagine que Jó ele podia alugar esses camelos ele podia alugar e arrecadar muito mais dinheiro esse patrimônio aqui é somente o que ele tinha mas quando vamos para as ovelhas a lã que Jó tirava das ovelhas o couro também que Jó certamente ele ele fazia tecidos ele fazia roupas ele fazia sandálias tudo isso e tudo isso não está entrando aqui dentro do patrimônio porque se você tem um milhão de reais um milhão de reais e você tem várias lojas essas lojas ela está rendendo dinheiro todos os dias então somente com os camelos Jó ele ele tinha uma fonte de renda que era alugando seus camelos que era um dos principais transportes da época então ele era dono da maior transportadora da época ele também podemos assim dizer que era dono do maior frigorífico da época porque olha só mil juntas de bois e sete mil ovelhas imagina um homem com sete mil ovelhas a quantidade de dinheiro que ele não produz com essas sete mil ovelhas tem leite tem a lã agora imagine também o boi 500 juntas de boi isso aqui foi o que foi descrito mas esses bois eles sempre estão procriando então sempre está multiplicando imagine 500 mil juntas de bois mil juntas de bois sempre multiplicando ali então esse patrimônio ele crescia cada vez mais era por isso que a riqueza de Jó ela sempre estava em crescimento em grande crescimento em grande evolução porque ele tinha muito gado ele tinha muitas ovelhas ele tinha muito camelo ele tinha muitas jumentas então isso sempre estava crescendo aumentando seu patrimônio e era fontes de renda então existem pessoas que são ricas mas são pessoas que não são prósperas porque são pessoas que têm riqueza mas essas pessoas elas não têm paz e quando as pessoas elas têm muito dinheiro mas elas não conseguem ter paz interior não consegue deitar e dormir preocupado com as dívidas empresários que muitas vezes não tem paz não tem não tem como deitar e dormir um sono tranquilo preocupado com as dívidas preocupado com a empresa se ele não estiver à frente da empresa a empresa não funciona pessoas desonestas que estão trabalhando lá então muitos fornecedores e a sua riqueza muitas das vezes não traz para ele o padrão de vida que ele gostaria porque quando as pessoas lutam para conquistar algo para crescer na vida o que essas pessoas estão buscando é três coisas mais tempo através do dinheiro para ter mais liberdade então são os três tipos de liberdade que uma pessoa busca na vida liberdade de tempo liberdade geográfica e liberdade financeira ela quer ter mais tempo para fazer as coisas que ela gosta que ela sente prazer ela quer ter liberdade geográfica para ela poder viajar ela poder passear ela poder curtir a vida e liberdade financeira para poder patrocinar essas duas outras liberdades mas quando você conquista tudo e você percebe que você não tem essas outras duas liberdades você tem muito dinheiro mas você não pode aproveitar é por isso que muitas pessoas dizem assim o dinheiro não traz felicidade em parte isso é verdade porque o dinheiro ele pode proporcionar felicidade imagine você poder pagar uma ótima escola para os seus filhos você poder pagar um ótimo plano de saúde poder ver os seus filhos estudando nas melhores faculdades o dinheiro pode proporcionar tudo isso mas porque o dinheiro nem sempre ele traz felicidade porque muitas pessoas acreditam que se enricarem elas vão ser felizes mas quando elas enricam elas percebem que não são felizes porque para você ser feliz você não precisa enricar é como no começo eu falei muitas pessoas dizem se der poder você vai ver que o poder corrompe não as pessoas já eram corrompidas da mesma forma você não precisa ser rico para ser feliz já na sua jornada você já tem que ir construindo esse processo de felicidade para quando você chegar lá você não esperar ser feliz somente pelo fato de ter chegado lá então muitas pessoas são ricas mas não são felizes elas têm muito dinheiro mas não têm tempo elas têm muito dinheiro mas elas não têm paz elas têm muito dinheiro mas elas não têm uma família estruturada e o que dizer de muitas pessoas que enricaram e casaram com mulheres interesseiras ou homens interesseiros e ali aquele casamento é baseado em interesse e muitas vezes aquele homem ele sabe que ali é fruto de interesse mas eles querem apenas desfrutar da vida curtir alguns momentos de prazer mesmo sabendo que se ele perder tudo aquela mulher vai deixar ele troca ele por outro porque é uma relação de interesse então você percebe que muitas pessoas são ricas e até prosperam isso é bíblico quando nós vamos para o salmo 73 o salmo 73 olha só o que asaf ele diz quanto a mim os meus pés quase que se desviaram pouco faltou para que escorregasse os meus passos pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios então muitas vezes os ímpios eles enriquecem e eles até prosperam mas eles não têm paz eles não são felizes eles têm riqueza eles têm prosperidade mas eles não têm felicidade e ao contrário de tudo isso Jó ele era um homem que ele era rico ele era próspero mas ele era feliz ele tinha riqueza ele tinha bens materiais mas ele também tinha uma família abençoada e acima de tudo ele tinha um deus que era o seu provedor e ele dependia exclusivamente desse deus mas quando nós vamos para a antiga aliança no antigo testamento a ideia de prosperidade vai além daquela que é do simples acúmulo de bens materiais e bem estar físico na verdade a compreensão que se tem no antigo pacto ou no antigo testamento é que a prosperidade é em primeiro lugar espiritual e em segundo lugar material então você vê muitas pessoas que aparentemente prosperam mas isso só na esfera material mas são pessoas tão orgulhosas que você não consegue ficar dois minutos diante delas porque a verdadeira prosperidade ela tem que ser em primeiro lugar espiritual para depois material esse é o conceito da antiga aliança então Jó antes de ser próspero material ele já era próspero espiritualmente falando esse era o segredo de Jó esse era o segredo da prosperidade de Jó temer ao Senhor buscar viver uma vida de santidade para que Deus ele pudesse te dar paz de espírito prosperidade espiritual na área espiritual para que essa se expandisse para a área financeira e material exemplo Nabal por exemplo era um homem muito poderoso possuidor de muitos bens nós podemos ver essa história em primeiro Samuel capítulo 25 o versículo 2 olha só o que diz e havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo e era esse homem muito poderoso e tinha três mil ovelhas e mil cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo esse Nabal ele era um homem muito rico aqui a própria bíblia está dizendo que ele era muito poderoso e o próprio rei Davi vai chamá-lo de próspero porque Davi baseou esse adjetivo de próspero baseado no que Nabal possuía mas não naquilo que ele era então olha só e foi até mesmo reconhecido por Davi como um homem próspero você encontra no capítulo 25 no versículo 6 e assim direis aquele próspero paz tenhas e que a tua casa tenha paz e tudo que tens tenha paz porém era um homem duro e maligno um filho de Belial então perceba que no versículo no versículo de número 25 no capítulo 25 no versículo 3 olha só e era o nome deste homem Nabal e o nome de sua mulher Abigail e era mulher de bom entendimento e formosa porém o homem era duro e maligno nas obras e era da casa de Caleb e o versículo 25 diz meu senhor agora não faça este homem de Belial a saber Nabal impressão no seu coração porque tal é ele qual é o seu nome Nabal é o seu nome e a loucura está com ele e eu tua serva não vi os jovens de meu senhor que enviasse isso quando Davi estava foragido que foi até a fazenda de Nabal pedir alimento e Nabal se saltou com quatro pedras na mão dizendo que não ia dar alimento a Davi fez pouco caso fez que não conhecia Davi que não sabia quem era Davi olha só o que diz o versículo 10 e Nabal respondeu aos criados de Davi disse quem é Davi e quem é o filho de Jessé muitos servos a e a minha água e a carne das minhas rés que degolei para os meus tosqueadores e adaria a homens que eu não sei de onde vem então foi uma afronta ele destratar a Davi sabendo que Davi era rei ele fez que não conhecia quem era Davi mas ele tinha uma mulher sábia e daí eu entendo o motivo da prosperidade da riqueza daquele homem porque por trás dele existia alguém que era sábia alguém que era temente a Deus porque é exatamente isso que diz aqui o texto Abigail era uma mulher de bom entendimento mas um homem era maligno então nós entendemos aqui que existe homens que são muito ricos mas são homens malignos por que porque são homens orgulhosos são homens soberbos prepotentes que os seus olhos estão somente diante da sua riqueza ele não faz nada se não for receber algo em troca exemplo quantos homens famosos que tem muito dinheiro que ocupa cargos elevadíssimos mas são homens corruptos eles ganham tanto dinheiro mas eles sempre estão se vendendo aceitando suborno porque são pessoas avarentas que quanto mais tem mais desejam existe homens que tem tanto dinheiro que em sua vida ele não conseguiria gastar tudo mas ele sempre está correndo atrás de mais dinheiro e não era o caso de Jó Jó ele era um homem rico próspero mas era um homem temente a Deus ele sabia ter tudo mas ele sabia também não ter nada porque quando Deus vai e permite que o diabo toque em tudo para lá o senhor deu o senhor tomou bendito seja o nome do senhor então Jó ele atribuía toda sua riqueza a Deus e esse é o maior sinal de um homem próspero quando ele não reconhece que aquilo que ele tem foi ele que conquistou com a força dos seus braços dos seus esforços dos seus estudos não é quando ele atribui tudo que ele conquistou então ele reconhece que se o criador não lhe proporcionar nada ele consegue nessa vida então guarde isso e leve para sua classe no antigo testamento portanto a ideia de prosperidade vai muito além daquela que é do simples acúmulo de bens materiais e bem está físico a verdadeira prosperidade primeiro ela vem de uma forma espiritual a sua riqueza tem que vir primeiro de forma espiritual para depois se expandir na esfera física material dentre as várias coisas que a antiga aliança mostra como sendo de maior valor do que bens materiais estão por exemplo o conhecimento que você pode ver em provérbios capítulo 3 versículo 13 e provérbios capítulo 20 versículo 15 a integridade vamos ler salmo 7 salmo 7 e o 8 versículo 8 que diz o senhor julgará os povos julga-me senhor conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim e também o salmo 78 73 vem também a justiça salmos 15 versículo 2 e provérbios 8 18 e 14 34 o entendimento provérbios 15 32 e 19 8 a humildade e a paz provérbios 15 provérbios 15 33 diz o temor do senhor é a instrução da sabedoria e diante da honra vem a humildade então quando você é uma pessoa que tem caráter mesmo quando você é honrado você permanece humilde você não demonstra soberba e arrogância diante de uma exaltação até mesmo porque é um grande erro a pessoa ela querer se achar porque tem uma posição ou porque ela é rico ou tem um grande cargo porque a bíblia diz que o senhor ele abate o soberbo mas ele exalta o humilde então guarde isso porque é muito melhor você ser humilde em todos os momentos até mesmo na hora da exaltação porque assim você não corre o risco de ser abatido não permaneça sempre humilde não faça nada buscando crescer somente para demonstrar que agora você agora eu sou um diácono agora eu sou um presbítero um evangelista agora eu sou um pastor porque isso não garante o seu passaporte para o céu não não garante e o terceiro tópico um homem de profunda piedade pessoal um homem dedicado à família o primeiro capítulo presenciosidade nessas comemorações então uma coisa que nós temos que nos bater é que muitas vezes a pessoa está pregando e pelo fato do texto bíblico dizer lá no capítulo 1 de Jó no versículo 5 isso e sucedia isso aqui isso aqui era um resguardo era um temor da parte da parte do patriarca mas não significa que nesses banquete que os filhos de Jó eles faziam era para estar profanando o nome do senhor era para estar adorando a falsos deuses não era apenas uma reunião familiar onde todos eles faziam banquete e eles se reuniam então nós vemos aqui uma família unida uma família que tinha comunhão onde todos se reuniam todos se alegravam e todos contavam histórias todos estavam ali sempre naquela comunhão então existia uma comunhão genuína na família de Jó fruto de que da orientação dos conselhos do seu pai aí muitas pessoas começam a pregar e a exagerar e dizer que os filhos de Jó não queria saber de Deus que os filhos de Jó só queria estar nos banquetes enchendo a cara pecando não o texto não diz isso você até pode achar mas isso é um machismo não é o que o texto diz e o erro é quando muitas pessoas jogam isso para a Bíblia e diz a Bíblia diz que os filhos de Jó só queriam estar nos banquetes só queriam estar pecando desagradando a Deus enquanto Jó estava adorando enquanto Jó estava oferecendo o holocausto não isso é ilusão é fruto da sua imaginação pensar dessa forma é um erro porque o texto não diz isso só diz que eles costumavam se reunir fazer banquete cada um cada dia na casa de um e chamava todos os seus irmãos chamava suas irmãs para compartilhar desses momentos isso é algo bom imagine uma família que sempre está se reunindo ali em uma data específica em um feriado se reúne todo mundo faz um churrasco e ali todos estão ali naquela comunhão todos estão ali desfrutando daqueles momentos estão brincando contando histórias se distraindo se alegrando isso é algo bom então era isso que acontecia na casa do patriarca e quando seus filhos se reuniam para dar esses banquetes não era nenhuma festa mundana a bíblia não diz que era uma festa mundana onde acontecia pecados onde eles desagradavam a Deus não mas Jó sabia que podia acontecer dos seus filhos de alguma forma acabassem desagradando a Deus então ele para se resguardar ele ia e oferecia sacrifícios senhor se porventura os meus filhos pecaram se porventura em algum momento os meus filhos desagradaram de ti blasfemaram que o senhor possa perdoá-los ele ia lá e oferecia esse sacrifício é isso o que o texto quer dizer e o que passa disso não é o que a bíblia diz eram confraternizações feitas num ambiente familiar porque se formos levar para o outro lado então quer dizer que quando você reúne a sua família digamos que em uma festa ou um aniversário ou quando você reúne a sua família em um feriado você está cometendo um pecado porque você vai fazer um churrasco porque você vai reunir os seus familiares ali para conversar aquela confraternização lógico que não não tem sentido então Jó ele era um homem de moral e piedade um homem de moral e um homem de piedade Jó foi um homem que possuía uma forte moralidade e uma sólida espiritualidade além de seu caráter retocável o texto deixa claro que ele tinha uma vida piedosa essa piedade está presente não apenas nos primeiros capítulos mas em todo o livro mesmo nos momentos de desespero como consequência de sua aprovação ele sempre mantinha seus olhos em Deus essa piedade era a causa da dedicação de Jó à família então ele era um homem piedoso ele era um homem que mesmo em meio ao crescimento às conquistas ele não deixou que aquilo mudasse o seu coração corrompesse mudasse o seu caráter a sua integridade então quando nós olhamos para exemplos como esse isso aqui é uma lição de moral para todos nós porque o que nós vemos hoje em dia o que nós observamos é que muitas pessoas exemplo se recebe algum cargo se é um auxiliar e passa a ser um diaconato já muda completamente se é um diácono e passa a ser um presbítero muda sua conduta completamente se é um presbítero e passa a ser um evangelista um pastor ele muda sua conduta completamente e Jó ele permanecia sendo mesmo humilde agora imagine essas pessoas que mudam quando elas crescem imagine o que acontece se elas caírem imagine uma pessoa que não tem nada e é uma pessoa orgulhosa mas ele não revela esse orgulho é uma pessoa soberba mas ele não revela essa soberba aí essa pessoa é exaltada e ela demonstra agora o seu orgulho e a sua soberba o seu mau caratismo e de repente essa pessoa perde tudo o que acontece será que essa pessoa muda ela passa a ser uma pessoa humilde ela vai reconhecer os seus erros e vai aprender a lição com o fracasso com a queda ou será que ela vai abandonar a fé Jó ele era uma pessoa humilde quando ele tinha riqueza mas quando Deus tocou permitiu que o diabo tocasse em toda sua riqueza matasse os seus filhos e colocasse uma doença nele ele não mudou ele permaneceu sendo o mesmo Jó e isso foi um tapa na cara do diabo porque o diabo tinha dito o que? que foi que o diabo disse pra Deus olha só o que foi que o diabo disse pra Deus então respondeu Satanás Jó 1 versículo 9 ao Senhor e disse porventura teme Jó a Deus de balde ou seja porventura Jó está te servindo em vão é em vão que Jó está te servindo porventura tu não cercaste ele de bens e a sua casa e tudo quanto tem a obra de suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentando na terra lembra que eu falei no começo desse vídeo quando eu falei sobre o patrimônio de Jó a riqueza que sempre estava crescendo se multiplicando é o que o texto diz e foi o que o diabo jogou assim na cara de Deus mas estende a tua mão e toca ali em tudo quanto ele tens e verás se não blasfema de ti na tua face então disse o Senhor a Satanás eis que tudo quanto ele tem está na tua mão somente contra ele não estenda a tua mão e Satanás saiu da presença do Senhor foi lá tocou feriu tirou tudo de Jó mas o que ele não contava era que Jó era um homem de caráter que Jó realmente amava o Senhor Jó adorava a Deus não pelo que Deus tinha dado a ele Jó verdadeiramente ele não estava servindo a Deus somente porque Deus tinha cercado ele de riquezas tinha dado uma família abençoada tinha dado conhecimento sabedoria e o seu gado a sua riqueza estava prosperando crescendo todos os dias não era esse o foco de Jó Jó temia verdadeiramente ao Senhor e servia a Deus pelo que Deus é não pelo que Deus dava então quando Deus permite que o diabo toque em tudo e Jó permanece íntegro fiel reto diante de Deus não se desviou nem para um lado nem para o outro foi um tapa na cara do diabo então vale a pena servir a Deus de verdade mesmo quando você tem tudo e mesmo quando você não tem nada mas você tem que reconhecer que Deus é o dono de tudo se Deus te der ele permanece sendo o dono e se ele tomar ele permanece sendo o dono e você permanece sendo fiel se Deus te dar você permanece sendo fiel agora e se Deus tomar você permanece sendo fiel então esse é o exemplo que Jó deixa para todos nós um homem de vida consagrada a piedade de Jó está evidente no cuidado espiritual que ele tinha com os filhos Jó sempre orava por eles sucedia pois que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles porque dizia Jó porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração assim o fazia Jó continuamente Jó 1 5 como sacerdote de seu lar Jó cumpriu o ritual do culto em favor de sua família o levanta cedo ou de madrugada como expressão idiomática do hebraico bíblico é uma forma de enfatizar a piedade de Jó essa devoção é demonstrada pela consagração vivida por ele o texto diz que ele se santificava o vocábulo português santificava traduz o termo hebraico kadashi ou kadoshi que possui o sentido de ser separado ou consagrado santo uma pessoa que é consagrada é uma pessoa que ora uma pessoa que ora é uma pessoa consagrada portanto a luz da vida de Jó somos instados a viver uma vida de consagração ou uma vida consagrada diante de Deus e dos homens é isso que nós aprendemos com o patriarca a seguirmos o mesmo exemplo de vivermos uma vida de separação uma vida consagrada algumas pessoas por falta de entendimento dizem não existe santo ninguém é santo somos santo porque a bíblia diz que nós fomos escolhidos e fomos separados e fomos consagrados a Deus então todos nós somos santos temos que viver uma vida de santidade porque Deus disse que ele é santo e ele exige um padrão de santidade e quando nós olhamos para a vida de Jó para tudo que ele passou tudo que ele suportou e mesmo assim ele não negou a fé ele não abandonou ao todo poderoso mas permaneceu servindo a Deus de todo o coração e dando bom testemunho mesmo diante das aflições da vida é isso que temos que tirarmos de lição da vida do patriarca ser fiel a Deus em todos os momentos mas muitas pessoas ao invés de ser fiel começam a questionar ao invés de adorar então temos que seguirmos esse padrão esse exemplo do patriarca nenhum de nós aguentaríamos passar o que ele passou nenhum de nós acredito que seríamos capazes de suportar o que Jó ele suportou então Jó ele era um homem diferenciado como diz o começo da lição mas não somente por causa da sua riqueza mas por causa da sua comunhão com o Criador e a conclusão diz destacamos três aspectos elementos importantes acerca da vida de Jó caráter prosperidade e piedade só compreenderemos devidamente a vida desse gigante da fé do antigo testamento a partir dessa matriz é possível que alguém seja rico mas não possua caráter algum foi o que nós já falamos da mesma forma é possível que alguém possua valores morais sem contudo esboçar piedade alguma é aquele tipo de pessoa que ela é uma pessoa ética ela é uma pessoa que vive uma vida ali de acordo com as leis respeita mas é uma pessoa que ela não ajuda ninguém não tem prazer em ajudar se ela vê alguém sofrendo se ela vê alguém passando por alguma necessidade ela tem condições de ajudar mas ela não ajuda porque ela disse é cada um por si da forma como eu trabalhei para conquistar você faça o seu você se vire então existem pessoas que tem riqueza são pessoas que tem muito dinheiro mas são pessoas desprezíveis contudo esboçar piedade todavia ninguém terá um caráter irretocável não apenas fragmentos éticos morais prosperidade não apenas posses piedade não apenas religiosidade se não conhecer a Deus na intimidade já era assim íntegro reto temente a Deus e se desviava do mal espero em Deus que essa lição possa ter acrescentado a sua vida que você possa levar esse conhecimento para a sua classe para os seus alunos se você é novo aqui no canal se inscreve no nosso canal deixe o seu joinha deixe um comentário por baixo desse vídeo dizendo de onde você está nos acompanhando de qual cidade estado e denominação e também compartilhe esse vídeo nos seus grupos de whatsapp nas suas redes sociais eu tenho certeza que essa palavra pode ajudar muitas pessoas a tirar exemplos da vida do patriarca Jó do seu sofrimento e da sua fidelidade ao todo poderoso então forte abraço um beijo no coração e se o senhor permitir próxima semana estaremos de volta comentando a lição de número 3 Deus abençoe e se inscreve no canal Obrigado.